Fala pessoal, esse é um Volvo FH 460 2013 Euro 5 Nós vamos mostrar aqui de forma bem visual alguns fusíveis Começando aqui pelos fusíveis das baterias Aqui do lado, aqui na parte de trás aqui a gente tem Aqui do lado direito da bateria a gente encontra aqui esses três fusíveis Começando aqui do lado esquerdo que é o F89 que é o do tacógrafo Alimentação 30 do tacógrafo O 93 aqui que é trava elétrica e mais algumas outras funções no painel O F94 que é o sistema Adeblui que é o do Arla, alimentação 30 do Arla aí Então nós vamos começar mostrando também ali dentro do painel mais alguns Aproveitando aqui pessoal que o painel está removido Vamos mostrar aqui também esses fusíveis aqui São seis fusíveis, a amperagem deles aí são de 25 amperes cada um A alimentação desses fusíveis aqui vai para o módulo LCM A gente tem um vídeo no canal aí descrevendo a alimentação deles entrando em cada conector Vamos descrever esses fusíveis aqui ó Suporte de fusíveis de três posições Esses Suporte aqui de três fusíveis cada um aqui Nos veículos que tem aí trava elétrica e outras opções A gente tem aqui as opções neles aqui Pessoal 77 é 10 amperes tomada A gente tem aí tomada 24 volts Tomada 12 volts Trava central das portas Alarme antifurto E aquecedor de estacionamento Então essas opções a gente vai encontrar aqui ó Nesses dois porta fusíveis aqui quando tiver Então um fusível menor aqui do 1 ao 24 Do 25 Ao 36 a gente tem esses fusíveis maiores Então aqui do 37 Aos 76 aqui a gente tem os fusíveis menores Aqui do lado direito na parte de baixo aqui A gente também tem alguns fusíveis aqui que nós já mostramos aí em alguns outros vídeos Esses seis fusíveis aqui nós descrevemos num vídeo aí Esse conector Ele é opcional Vamos mostrar aqui no esqueminha aqui ó Os fusíveis que a gente mostrou ali é esses aqui ó É o A02X E tá nesse bloco aqui ó Tem alimentação ali É Da bateria Pode ver aqui ó Bateria, ignição Controlador do alternador e livre Então esse bloco aqui Esse daqui não tem Agora esse Esse aqui é o conector de 21 vias Que nós fizemos a remoção ali ó É o FA Isso aqui é uma pinagem opcional Que a gente tem aqui do lado direito do veículo Vocês podem ver aí que Tem várias funções Opcional de saída Ele é um conector De saída Ele fica Localizado aqui ó Então nós vamos conectar ele aqui Isso A gente tem aí Opção de você remover alguns sinais aí de saída Conforme a descrição aqui Para você que gostou do vídeo Deixe o seu like Esse vídeo vai ficar aí na playlist Volvo FH clássico Um abraço a todos e até o próximo E aí E aí Obrigado.